Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Como é que está? Tudo bem, graças a Deus! Olha, gente, eu aqui de novo gravar mais um vídeo pra vocês. Hoje eu vou gravar um almoço aqui em casa. A Muta trabalha, tá limpando as palhas das bananeiras ali no sítio. E eu vou gravar um vídeo aqui do almoço pra vocês de hoje. Sim, gente, também passando pra agradecer a vocês os comentários que eu recebi no outro vídeo. Fiquei muito feliz que vocês gostaram, né? E estou aqui com mais pedidos de... Lu, grava mais! Foi muito bom! Então, gente, estou aqui pra gravar mais pra vocês, viu? Então é isso, gente. Acompanha aí o vídeo. Espero de novo que vocês gostem. E é isso, bora! Gente, vou mostrar aqui pra vocês. Já vai resolver o terreiro, só que eu não gravei. Agora eu vou regar as plantas aqui de frente e aqui tem nos vasinhos. Aí eu vou mostrar pra vocês aqui agora. Olha, pra começar aqui, gente, estou esperando essa coisinha sair dali. Pra eu começar, gente, a regar. O regador está bem ali em cima, ó. Gente, eu tenho pavor, morro de medo. Sou daquelas pessoas que choram só de estar assim, perto. E eu estou aqui de longe, só que estou aproximando aqui com o celular. Então eu vou esperar ele sair pra eu começar, gente. Vou barrer daqui já, gente. Barrir cedinho. O regador aqui, gente, ó. Ó, o sapo saiu já. Começa a regar essa já aqui da frente. Algumas aqui, gente, que tem ali perto das cadeiras, eu reguei ontem à tarde. Então eu não vou regar agora de manhã, só à tarde de novo. Tá bem bonito pra chover. Olha só, gente. O urubu ali, ó. Ele sempre fica ali de manhã. Desse jeito aí, com as asinhas abertas. Começa a pôr essa palmeira aqui. Deixa bem molhado. Vamos descer pra azul. Vou regar essas todas, gente, ó. Pra lá embaixo. Aí depois venho regando as rosas. Até ficar tudo regadinho, gente. Colocamos esse varal aqui ontem, ó. Porque, gente, é até melhor, porque quando está chovendo, né? Só colocar aqui e pronto. Fica despreocupado. Olha só como ficou legal. Aí lavei essas roupas de tarde, aí não secou. Aí eu já aproveitei e coloquei aqui. Daqui a pouquinho já estão tudo sequinhos, já. Acabei já, gente, de regar. As onze ouros também, ó. Todos aqui, ó. Até aqui embaixo, ó. Tudo regadinho. Coloquei esse aqui, gente, ó. Porque ele demora muito. Açaí, a água aí, já escorre pra cá, ó. Aqui também, ó. Reguei essa... Essa palmeirinha. E ela tá vazando também, gente, ó. E ela tá vazando também, gente, ó. Até secar. Aí não tem problema, já tá molhada aqui. Porque mais tarde eu vou lavar também. É isso, gente. Tudo regadinho já. Agora vamos partir pro almoço, né? Começando aqui, ó. Já coloquei água pra o feijão. Gente, o feijão que eu vou usar vai ser esse aqui. Ele é muito bom. Aí vou tá escolhendo agora. E já colocar ali na panela enquanto a água ferva. Água do feijão quase fervendo. Olha só, gente, o que eu coloco aqui. Coloco um pouquinho de colorão. Pra não ficar aquele caldo tão ralinho. E pegar uma cozinha também. Coloco tempero. Um fiozinho de óleo. Gente, e o servidor. Já coloco o alho aqui logo. Pra ele dar mais gosto. Assim eu gostei, fazia. Sempre gostei. Minha mãe também faz assim. Aí aqui tá o feijão, gente. O que é que eu vou fazer hoje? Vou fazer um feijão tropeiro com ele. Então, colocando a panela agora. Colocando a pressão. Esperar o tempo e tirar. Também vou fazer arroz. Vou mostrar pra vocês. Galera, começou a chover agora, ó. Eu mostrei pra vocês que tava bem bonito, não foi? Chuvinha fina. Mas tá molhando a terra. E as plantinhas também, ó. Quanto mais água, melhor da gente. Chuvinha ali. Cadê a outra? Cadê a outra? Não, né? Voltando aqui pra cozinha. Vou fazer um arroz resfogado com cenoura. Aqui já tá a cenoura, cebola e o alho. E um triturador de alho, que eu gosto muito dele. Deixa bem picadinho, olha. Picadinho. Aqui, vou ralar a cenoura e vou mostrar pra vocês já no fogo, refogando tudo, gente. Pra colocar o arroz. Já coloquei tudo, gente, agora. É, vou mostrar aqui pra vocês o que eu coloquei agora. Coloquei um friozinho de óleo e uma colherzinha de margarina. Pra não ficar solvendo. Aí, vou refogar bem aqui, até que tá bem refogado, pra colocar o arroz. Já coloquei ali a água, pra vocês verem. E agora, eu vou esperar refogar bem, pra colocar o arroz e cozinhar. Tudo refogado agora, agora eu vou acrescentar o arroz. Temos aqui duas xícaras. Um pouquinho, gente, só pra amigar ele. E ainda sobra pra gente colocar pras cachorraninhas. Tirar bem. O arroz já fez o arroz. Dá pra acrescentar ela. Sobra um pouquinho de alho. Mas essa quiche de doutor vem aqui, ela vai dar pra cozinhar daqui, o arroz tudo. Agora o sal a gosto. E só espera o nosso arroz cozinhando. Voltando aqui, pessoal. Já reservei o feijão aqui, ó. Cozinhou. Ele até passou um pouquinho do ponto. Mas ficou bom. Temos aqui a calabresa. E todos os temperos pra refogar depois, quando ela já estiver frita. Temos aqui o coentro, cebolinha, pimentão, cebola, alho e o tomate. E sim, gente, eu coloquei também uma pimentinha de cheiro. Aí tá aqui, ó. Vou fritar ela agora. Quando ela estiver bem fritinha, aí eu já acrescentei isso aqui pra refogar. Pronto, refogou, tirou e já vamos preparar. Já coloquei aqui o anjo, gente, já tá bem quinto. Vou acrescentar ela agora. Sim, também, ó. Vou mostrar aqui o arroz. Olha como eu rendei aqui, 2 quilos. Ficou bom demais. Agora sim. Agora vamos esperar ela fritar. Bem fritadinha. E a gente vai acrescentar os outros temperinhos. Ficou. Acrescentar aqui agora os temperinhos. Pra refogar. Coloquei o colorado também pra dar a cor. E agora é só esperar fritar bem. Refogar tudo. Pra gente misturar com o ceijão. Então, gente, tem um trofeiro frio. A gente vai fazer com a calabruja. A gente vai roxar mais assim. Só pra você irando tirar, ó. Tirei outro pedaço pra mostrar mais de pertinho, pra vocês verem. Já acrescentei aqui, ó. Junto com o feijão. Agora eu vou acrescentar a farinha, gente. Eu farei com farinha. Daqui a pouco eu volto e mostro pra vocês já tudo misturado. Acabei aqui, gente. Olha só. Olha como ficou bonito. Já experimentei também aqui. Tá uma delícia. Aí, ó. Simples, mas bem gostoso. Agora eu vou preparar o frango. Olha só. Já temos aqui o frango. Já tá aqui com os temperinhos, gente. Que eu coloquei. Coloquei vinagre, sal, alho, o cuminho e o colorado. Gente, tem uma dica pra vocês aí, ó. Pra ficar mais suculenta a carne do frango. E não ficar com aquele cheiro enjoado de frango. Fica muito bom colocar o pimentão ralado. Eu coloquei raladinho, gente, aqui. Mas se você quiser colocar inteiro também, dá o mesmo efeito. Então, gente. Fica uma maravilha o frango. O franguinho já tá aqui, ó. Ficando. Agora é só esperar, né. Ficar. E eu vou colocar a cebola também, gente. Quando eu fizer quase pronto. Então é isso, gente. Já tá pronto aqui, ó. Acrescentei a cebola, gente. Então, ó. Esfrutou todinho. Já tá pronto aqui. O arroz também. Aqui temos uma salabinha, só a passe. Eu fiz só a passe hoje, gente. Sem tomate. Aqui tá o feijão. E temos aqui também um suquinho de caju. Fica bom que fez, gente. Então é isso, gente. Já tá tudo prontinho aqui. Agora vamos almoçar, né. E foi isso. Olha só, gente. Vamos almoçar agora, né, amor. Vamos almoçar. Parei ali pra falar a chuva, né. Mas já cheio de novo, né. Igual aqui tá cheirando, galera. Botou também? Coloquei. Rendeu, viu? Demais. Eu fiz bem bom. Cozinha bem pouquinho feijão e deu esse monte. Por mim, isso aqui eu junto mais tarde ainda. E vai ser o Brasil. Né? Uhum. Sim, tá bom ter uma vez. Tá bom, tá bom. Só vou colocando aí. É, né. Um monte já. Arrozinho, né? Tá bom. Um pouquinho. Um pouquinho mais. E o frango, tá? Aqui, eu vou fazer tudo. O frango é assado, não é? Foi? O frito quer dizer. Tá bom, amor. Tá bom? Tá bom. Só pra isso também. Tá na serra já, meu prato. E agora, ó, faz. Já pôr sal, hein? Não. Falta do tapão. Você coloca sal no seu lugar, não. Ok. Eu vou colocar aqui. Eu vou misturar. Pisco muito. Né? Uhum. Só um pouquinho. Uhum. Tá bom. Eu vou mostrar a sirena, não. Oi? Mostra a sirena lá? Não. É, eu vou dar a sirena aqui, galera. Nem a cebolinha também gostou. Quer dizer, eu mostrei cortado já pra afogar no feijão. Aqui do bote do tanto, né? Uhum. Pronto. Vamos almoçar. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Mais um vídeo, né? Aí pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Tá pegando a prática, né? Já tô pegando a prática. Se você gostou desse vídeo, já sabe, né? Deixa o like aí pra ajudar a gente, né, amor? Isso aí, galera. Viu? Um abraço pra todos vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, gente. Tchau, galera. Tchau, galera. Tchau, galera.